Bem-vindo, Escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de junho de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Querido Escorpião, hoje é um dia para abraçar plenamente as possibilidades que lhe são apresentadas, principalmente nas esferas do amor e das finanças. O Cosmos incentiva você a ser o arquiteto dos seus próprios sonhos e a moldar a sua realidade com a mesma determinação com que seleciona seus programas favoritos para assistir. Seus guias espirituais e anjos estão focados em ajudá-lo a atrair o que você mais deseja. No campo do amor, você está em um momento muito magnético. Se você é solteiro, este é o momento perfeito para visualizar com clareza a chegada daquela pessoa especial. Imagine detalhadamente como você gostaria que fosse esse relacionamento, não só fisicamente, mas também nos seus valores e como ele se encaixa na sua vida. Para quem já está em um relacionamento, é um período favorável para fortalecer esses laços e levar as coisas a um nível mais profundo e significativo. Em relação às suas finanças e carreira, a Carta do Diabo sinaliza que você pode estar enfrentando alguma resistência ou dúvida interna. É essencial que você elimine esses medos e concentre sua energia na gratidão e na expectativa positiva. A gratidão não apenas aumenta a sua vibração, mas também o torna mais atraente para oportunidades de prosperidade. A ação é a ponte para alcançar seus objetivos, então comece hoje mesmo a dar passos pequenos, mas seguros, em direção a seus objetivos. Finalmente, uma mensagem de seus guias espirituais destaca a importância da justiça e do alinhamento emocional. Se alguém te machucou ou se você está no meio de um conflito, entenda que a outra pessoa também está em seu caminho de evolução e pode não estar no melhor momento. Mantenha uma distância saudável, se necessário, e lembre-se de que, às vezes, o amor também pode ser um ato de desapego. Hoje, escorpião, concentre-se em ser autêntico e em buscar o que realmente ressoa em seu ser. A autenticidade atrai, e quando você brilha com sua própria luz, atrai não apenas as pessoas certas para sua vida, mas também as circunstâncias que deseja. O universo está pronto para abençoá-lo, então mantenha suas vibrações elevadas e espere pelo melhor. Lembre-se, escolha o que faz você se sentir expansivo e alegre. Esse é sempre o caminho certo. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta One – O Hierofante O Hierofante lembra você hoje, escorpião, da importância da proteção espiritual e da orientação divina em sua vida. Esta carta sugere que suas ações e decisões estão sendo apoiadas por uma força superior, seja Deus, o universo ou seus ancestrais. Essa proteção ajuda você a tomar decisões sábias e corretas e o orienta em direção à luz e ao sucesso. Você está em um momento em que qualquer esforço que colocar em seus projetos será abençoado e direcionado para resultados positivos. Carta Two – O Sol O sol brilha intensamente sobre você hoje, trazendo clareza e revelações importantes. Esta carta simboliza o fim das dúvidas e confusões. As respostas que você esperava finalmente chegam, iluminando seu caminho e eliminando quaisquer obstáculos. É um momento de extrema alegria e realização, onde as bênçãos e a felicidade estão ao seu alcance. Tudo o que parecia escuro agora fica claro, e você pode ver o caminho a seguir com otimismo e certeza. Cartão Three – A Estrela A estrela representa a realização de sonhos e objetivos. Hoje é um dia em que suas esperanças mais queridas começam a se materializar. Você sente uma forte conexão com a energia de cura e liberação, permitindo-lhe deixar para trás cargas e laços emocionais que não lhe servem mais. Esta carta também sugere que você está prestes a tocar as estrelas, alcançando aquilo pelo qual tem trabalhado arduamente. É um dia para confiar nos seus sonhos e seguir em frente com fé e determinação. Carta Four – A Rainha de Paus A Rainha de Paus concede a você hoje uma energia de coragem, liderança e determinação. Você está em uma posição de poder e controle sobre sua vida, sendo capaz de manifestar seus desejos com confiança inabalável. Esta carta indica que qualquer projeto em que você esteja trabalhando, principalmente aqueles que exigem muito esforço e dedicação, terá um resultado bem-sucedido. A influência de signos como Ares, Leão e Sagitário também pode ser significativa na sua vida neste momento. Carta Five – O Eremita O Eremita marca o fim de um período de busca e reflexão. Você estava procurando respostas e agora as encontrou. Esta carta simboliza a luz no fim do túnel, compreensão profunda e sabedoria adquirida através da introspecção. Hoje, você se sente mais sábio e preparado para enfrentar qualquer desafio que surgir em seu caminho. A influência de virgem pode ser importante, dizendo-lhe que os momentos de sacrifício e esforço valeram a pena e agora é hora de aproveitar os frutos do seu trabalho. Hoje, escorpião, é um dia de grande significado e transformação. Com a proteção espiritual do hierofante, a clareza e as revelações do sol, a realização dos sonhos com a estrela, a coragem e liderança da Rainha de Paus e a sabedoria e compreensão do Eremita, você está em um momento em sua vida onde tudo se junta. Alinhe-se para o seu sucesso e felicidade. As bênçãos estão ao seu redor e qualquer esforço que você fizer hoje será ricamente recompensado. Avance com confiança, sabendo que você está sendo guiado e protegido para um futuro brilhante e próspero. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte. Mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, escorpião, os astros estão alinhados para lhe proporcionar oportunidades na área financeira. É crucial que você mantenha uma mentalidade positiva e concentre sua energia na gratidão. Ser grato pelo que você já tem e pelo que está por vir aumenta sua vibração e o torna mais atraente para a abundância. Visualize claramente seus objetivos financeiros e haja de acordo. Pequenos passos diários o levarão a grandes conquistas. As cartas indicam que você pode estar enfrentando alguma resistência interna. Talvez você esteja duvidando de sua capacidade de manifestar a prosperidade que deseja. Este é o momento de superar esses medos e confiar no processo. Lembre-se de que a dúvida retarda a manifestação. Mantenha a fé e a certeza de que seus esforços estão sendo recompensados. O universo convida você a agir. Isso pode significar iniciar um novo projeto, aprender uma nova habilidade ou simplesmente melhorar sua relação com o dinheiro. A chave é agir com determinação e confiança. Não deixe que o medo ou a incerteza o impeçam. Cada passo que você der o aproximará de seus objetivos. Por fim, preste atenção a OS sinais e oportunidades que se apresentam. Às vezes, a sorte vem disfarçada de esforço e perseverança. Mantenha os olhos abertos e o coração pronto para reconhecer e aproveitar cada bênção que o universo lhe oferece. A sorte está do seu lado, escorpião. Você só precisa estar preparado para recebê-la. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de junho são 4, 2, 15, 24, 44, 16. Amor diário. Na esfera amorosa, hoje é um dia para você focar no que realmente deseja em um relacionamento. Se você é solteiro, este é o momento perfeito para visualizar detalhadamente seu parceiro ideal. Não pense apenas nas suas características físicas, mas também nos valores e qualidades que você deseja naquela pessoa. Visualize como seria sua vida juntos, desde momentos cotidianos até sonhos de longo prazo. Para quem já está em um relacionamento, este é um bom momento para aprofundar os laços que já possui. As cartas sugerem que você pode estar passando por um momento de transformação em seu relacionamento, onde a comunicação e o entendimento mútuo são fundamentais. Abra seu coração e se expresse com clareza. Este é o momento de construir uma base sólida para o futuro. Se você já enfrentou conflitos ou mal entendidos, é importante lembrar que a outra pessoa também está em seu próprio caminho de evolução. Mantenha uma atitude de compaixão e compreensão. Às vezes, amar também significa dar espaço e permitir que cada pessoa cresça no seu ritmo. Não tenha medo de estabelecer limites saudáveis, se necessário. Por fim, não esqueça que a autenticidade é o seu maior atrativo. Quando você é verdadeiro consigo mesmo, atrai pessoas que realmente ressoam com sua verdadeira essência. Não tente agradar a OS outros às custas do seu próprio bem-estar. Seja você mesmo e verá como os relacionamentos em sua vida florescem de forma natural e harmoniosa. No trabalho No local de trabalho, hoje é um dia para focar nos seus objetivos de longo prazo e tomar medidas concretas para alcançá-los. A chave está na ação. Não deixe que a procrastinação ou o medo o impeçam. Cada pequeno passo que você dá o aproximará de seus objetivos. Visualize o seu sucesso e trabalhe com determinação para manifestá-lo. As cartas indicam que você pode estar enfrentando alguns desafios ou resistências no trabalho. Talvez você se sinta preso ou duvidando de suas habilidades. É essencial que você supere esses medos e confie na sua capacidade de ter sucesso. Lembre-se de que cada obstáculo é uma oportunidade de aprender e crescer. Mantenha uma atitude positiva e persevere. Colaboração e trabalho em equipe serão essenciais hoje. Busque o apoio de colegas e mentores que possam ajudá-lo a seguir em frente. Não tenha medo de pedir ajuda ou conselho. Muitas vezes a chave do sucesso é saber quando e como procurar apoio. Trabalhar juntos pode levar você mais longe do que você imagina. Por fim, invista tempo no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Aprenda novas habilidades, participe de workshops ou cursos e mantenha-se atualizado em sua área. Quanto mais você se prepara e se desenvolve, mais portas se abrirão para você. O crescimento contínuo é a chave para o sucesso a longo prazo. Saúde Em termos de saúde, hoje é um dia para focar no bem-estar integral. Não se trata apenas de saúde física, mas também de bem-estar mental e emocional. O alinhamento mente-corpo-espírito é crucial para manter um equilíbrio saudável. Passe algum tempo fazendo atividades que o ajudem a se sentir em harmonia e paz. O exercício físico será especialmente benéfico hoje. Quer seja um passeio ao ar livre, uma sessão de yoga ou um treino na academia, manter o corpo ativo não só melhorará sua saúde física, mas também o ajudará a liberar a tensão e a se sentir mais energizado. Encontre uma atividade que você goste e inclua-a em sua rotina diária. A comida também desempenha um papel crucial no seu bem-estar. Escolha alimentos frescos e nutritivos que lhe deem a energia necessária para enfrentar o dia. Evite o excesso de alimentos processados e açúcares refinados e mantenha-se bem hidratado. Ouça o seu corpo e dele o que ele precisa para funcionar de maneira ideal. Finalmente, não negligencie sua saúde mental. Meditação, leitura e outras atividades relaxantes podem ajudá-lo a manter um estado de espírito positivo. Se você sentir que o estresse ou a ansiedade estão dominando você, não hesite em procurar ajuda profissional. Cuidar da sua saúde mental é tão importante quanto cuidar da sua saúde física. Família e amigos. No âmbito familiar, hoje é um dia para estreitar laços e melhorar a comunicação. Às vezes podem surgir tensões e mal-entendidos, mas é importante enfrentá-los com paciência e compreensão. Ouça ativamente seus entes queridos e expresse seus sentimentos de forma clara e respeitosa. As cartas sugerem que você pode estar enfrentando algumas dificuldades ou conflitos familiares. É fundamental lembrar que cada membro da família segue seu caminho e que todos estamos aprendendo e crescendo. Mantenha uma atitude de compaixão e empatia e tente ver as coisas da perspectiva dos outros. Passe algum tempo em atividades familiares que promovam a união e o amor. Quer seja um jantar em família, um jogo de tabuleiro ou um passeio ao ar livre, estes momentos podem fortalecer laços e criar memórias positivas. O segredo é aproveitar o tempo juntos e valorizar a companhia de seus entes queridos. Finalmente, estabeleça limites saudáveis, se necessário. Às vezes, amar também significa dar espaço e permitir que cada pessoa tenha seu tempo e espaço para crescer. Não tenha medo de pedir o que você precisa e certifique-se de que suas próprias necessidades também sejam atendidas. O equilíbrio é essencial para manter relacionamentos familiares saudáveis. Compatibilidade Hoje, escorpião, a compatibilidade com outros signos do zodíaco é particularmente forte com câncer e peixes. Esses signos de água compartilham com você uma sensibilidade profunda e uma intuição aguçada, facilitando a conexão emocional e a compreensão mútua. As relações com estes signos serão fluídas e enriquecedoras, cheias de empatia e apoio. Com touro, embora seja um signo oposto, você poderá encontrar um equilíbrio interessante. Touro oferece estabilidade e uma perspectiva prática, ao mesmo tempo que traz paixão e intensidade. Essa combinação pode ser muito benéfica se ambos estiverem dispostos a trabalhar as diferenças e encontrar pontos em comum. Com leão e aquário, a energia pode ser desafiadora, mas também muito estimulante. Leão irá atraí-lo com seu carisma e energia, enquanto aquário irá fasciná-lo com sua originalidade e pensamento independente. Estas relações exigirão comunicação aberta e compromisso para manter a harmonia, mas podem oferecer um crescimento significativo e novas perspectivas. Por fim, com virgem e capricórnio, você encontrará uma compatibilidade baseada na admiração e no respeito mútuos. Esses signos de terra apreciarão sua determinação e profundidade emocional, enquanto você valorizará sua disciplina e abordagem prática. Juntos, vocês podem alcançar grandes coisas e construir relacionamentos fortes e duradouros. Sua cor da sorte hoje. A cor preferida do dia para você, escorpião, é o vermelho. Esta cor vibrante e apaixonante irá ajudá-lo a manter-se enérgico e motivado ao longo do dia. Use vermelho para atrair boa sorte e manter o foco em seus objetivos. A frase do dia. A escolha certa é aquela que faz você se sentir expansivo e alegre. Esta frase lembra que seguir sua intuição e buscar aquilo que você realmente ama é sempre o caminho certo. Confie em si mesmo e no processo do universo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas o dia que a atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! T ин realized que vocêarreu a esteidade. Olha só! Olha só!